O Eliton participou da primeira corrida do Ministério Público e foi o grande vencedor da categoria para portadores de necessidades especiais. Foi muito difícil porque eu estava lutando com um cara que foi campeão paralímpico muito tempo atrás no Rio de Janeiro, o Tito Sena. Ele deu um tiro na minha frente e eu consegui passar ele porque ele quebrou. Então eu estou muito feliz por isso. No começo eu estava querendo desistir, falando, ai, não vou conseguir e tal. E eu aprendi uma coisa, sempre pensar positivo, porque hoje eu consegui. E essa fila toda aqui é para poder pegar a medalha. Mais de mil pessoas acordaram bem cedinho neste domingo para correr, para mostrar que está tudo em forma e, claro, para continuar a decoração das medalhas na parede. Valeu a pena sacrificar o domingão logo cedo. Nossa, valeu demais, 100%, muito bom mesmo, superação, superação. Mais uma medalha na parede. Mais uma e que venham outras. A corrida, além de promover qualidade de vida, foi uma medida do Ministério Público para interagir com a comunidade. Com a abordagem para a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação, reinserção social do usuário e repreensão ao tráfico de drogas. O objetivo hoje é a cidadania, essas pessoas estão aqui para trabalhar junto com o Ministério Público a questão da cidadania.